E aí pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem, aí com muita saúde de exposição. Enfim, vim apresentar o primeiro jogo de banheiro dos kits que eu quero fazer, né? Ele me propus a fazer quatro kits de banheiro, que eu tô montando aí minha pronta entrega, como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, nesse assunto. E vim pedir desculpa também pela demora nesse primeiro jogo, porque eu tive uns contratempos e um deles é a memória do meu computador e do meu celular. Tava impossível gravar vídeo. Eu gravava dois minutos, eu tinha que descarregar e o computador também começou a travar, informando que estava sem memória. E aí tava meio complicado eu fazer isso, né? Eu não podia nem editar o vídeo, nem salvar, tudo dava problema. Então eu tive que primeiro resolver isso daí, pra depois eu vir gravar esse vídeo. Então hoje é o primeiro jogo de banheiro e eu estou muito feliz com os resultados. Eu tô trabalhando praticamente duas horas por dia, uma hora e meia, duas horas. Como eu informei vocês, eu tô acordando às cinco da manhã, então acordo cinco, cinco e meia. E aí eu faço o tanto que eu consigo, porque eu tenho que pegar no meu trabalho, né? Então eu não consigo trabalhar muito mais que isso, uma hora e meia, duas horas por dia. Mas tô muito feliz com o resultado e vim aqui apresentar pra vocês. Esse primeiro jogo eu usei essa combinação de cores, são três marcas diferentes. Fial mais barato, Supremo e Apolo. É um amarelinho claro, um amarelo um pouco mais escuro. E aí é o amarelo ouro, né? Esse aqui. E o marrom, apesar de ser muito escuro, parece ser preto, ele é o marrom. E eu amei a combinação, vocês vão ver como que ficou lindo. Vocês viram o começo, né? A base das flores e dessa primeira cor aqui. E para esses kits também eu tô usando esse tom de verde. Para os três jogos que eu vou fazer com flores, eu vou usar esse mesmo verde. Então, o que eu tinha no começo, eu ainda tenho esse daqui. E para esse jogo amarelo, eu usei essa cor aqui. A cor 94, 92. Que é o barroco multicolo premio. Ficou maravilhoso, tava nudinha pra usar. E eu achei que combinou super. Vocês vão ver como ficou lindo. Então, vamos lá, né? Vou apresentar aqui o primeiro. Vou apresentar de um em um, pra vocês verem como ficou os detalhes e tal. E a cada peça que eu tô mostrando, eu vou informando as medidas e o peso. Começando aqui com a... A da tampa do vaso, a capa da tampa do vaso. Eu fiz aqui com as duas flores. Fazendo aqui as dez carreiras, até aqui nos amarelos. E aqui o bico do tapete Mário. Esse aqui é o modelo Mário, né? Não informei, mas esse aqui é o modelo Mário. Que como o bico tava repuxando, eu resolvi fazer umas modificações. Primeiro foi os espaços que eu fiz aqui entre um motivo e outro, de uma correntinha. E aqui eu não fiz, eu fiz com uma carreira a mais. Eu fiz ele todo, essa penúltima carreira aqui, com os pontos altos. Não fiz os picôs, né? Só fui fazendo os pontos altos com a corrente. E no final, é que eu vim passando, fazendo os picôs. Eu achei que ficou muito bom. Não sei se dá pra ver os detalhes. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor. Acho que assim dá pra ver melhor os detalhes aqui no bico. Ficou muito lindo. E aqui minha etiquetinha, né? Mostrar minha etiquetinha. E tá ótima a iluminação agora, que dá pra ver a cor exatamente como ela é. As cores são essas aqui mesmo, que tá mostrando. Aqui no verso, ó. A telinha. Eu tenho feito a telinha sempre desse tipo aqui, ó. Que abraça depois da metade aqui da tampa do vaso. E essa peça aqui ficou medindo 57 por 46. Vamos ver quanto ela ficou pesando. Eu vou pesar aqui com vocês. 285 gramas. Vamos pra próxima peça. A próxima é o tapete do pé do vaso, que eu fiz com duas flores e fiz inteiro. Fiz assim, sem encaixe. Vou fazer um teste assim pra ver se agrada aqui as minhas clientes. Então, fiz da mesma forma. É a mesma receita da tampa do vaso. Mesmo tamanho, tudo direitinho. A diferença é que o outro eu coloquei a tela. É do mesmo jeito e do mesmo tamanho também. Esse aqui ficou 57 por 46. Tudo arrematado, ó. Eu estou de parabéns. Arrematei tudo já. Eu fui fazendo e à medida que eu ia fazendo, eu fui... Eu ia também arrematando. E essa peça ficou pesando 240 gramas. É 45 gramas de diferença da tampa do vaso, por causa da redinha, né? Então, a redinha aí tá aí por volta de 45 gramas. E a última peça, eu já vou começar pesando ela logo. Aproveitar a balança aqui. Esse é o tapete da pia. Que tá pesando 283 gramas. Quase o mesmo peso da tampa do vaso. E ficou medindo 64 por 46. Todos com a mesma largura, né? Porque é a mesma quantidade de carreiras. Aumentando apenas esse aqui no comprimento. 64 centímetros. E abrindo ele aqui, vai dar pra ver todo, por causa da distância que tá a câmera. Mas depois eu mostro os três. Tá vendo, ó? Esse eu fiz com três squares. A mesma quantidade de carreiras. E a etiqueta eu coloquei só na tampa do vaso. Por ser um kit, né? E por ficar tudo junto. Me diz aí o que vocês acharam desse jogo. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Eu tô amando ver o vídeo das meninas aí. E esses vídeos me motivaram a fazer também. Porque, como eu falei, eu tava sem pronta entrega, né? Eu fui fazer ali os meus controles. E eu vi que eu não tinha nada de pronta entrega. Anos seus panes de prato. E um centro de mesa. Aquele modelinho Andréia. O centro de mesa Andréia. E um tapete que eu tinha acabado de fazer, né? Quando eu postei o vídeo. Aí depois eu vou mostrar. Se eu não tiver vendido, eu vou mostrar tudo que eu tenho de pronta entrega. Aqui estão, então, as três peças. Prontinhas. Valeu o restante do material. Sobrou bastante ainda, né? Não dá pra fazer um outro jogo igualzinho. Mas dá pra fazer mais alguma coisa. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das cores. Do modelo. Se vocês estão gostando também desse tipo de vídeo. Que eu tô vendo as meninas fazendo. Estou gostando muito. Parei um pouco por causa do barulho. Mas aqui não tem jeito. Tem sempre barulho. De uma coisa ou de outra. Estão construindo. Estão encerrando. Cortando. Enfim. Primeiro jogo concluído e apresentado. Agora postar, né? E ver o que as minhas clientes vão achar desse jogo de banheiro. Obrigada a cada um que esteve até esse ponto do vídeo. Que sempre me acompanha aqui. E prestigia o meu trabalho. Sou muito grata a cada um de vocês. Nós agora já somos quase 4.500. Isso me traz muita felicidade. Porque eu nem esperava tudo isso, tá gente? E tá sendo muito bom. Tô muito feliz com todos que estão por aqui. Vou ficando por aqui. Mas se você não sair daí ainda. Fique pra ver as fotos que eu tirei desse jogo lá no meu banheiro. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E aí Se inscreva.